A gente fala sobre saúde porque o ano de 2024 será marcado pelo fim dos oito anos de administração do prefeito Ângelo Guerreiro. E para encerrar esse ciclo, a Secretaria de Saúde planeja entregar novas obras voltadas para esta área da saúde. A reportagem é do Emerson William. A Secretaria Municipal de Saúde planeja entregar ao menos nove obras até o final da gestão em 2024. Estão previstas seis reformas e ampliações e três novos prédios para atendimentos médicos. De acordo com a titular da pasta, Elaine Fúrio, além de recursos do próprio município, outros investimentos irão ocorrer através do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, do governo federal. Olha, nesse momento agora, nós estamos, na verdade, aguardando e torcendo para que saia pelo novo PAC. Então, assim, nós tínhamos uma previsão para que saísse dia oito de dezembro, isso não aconteceu. Então, nós estamos aí no aguardo do que vem pelo novo PAC, para que a gente consiga, então, sentar junto com o prefeito Ângelo Guerreiro para ver o que a gente ainda consegue fazer esse ano, o que vem pelo novo PAC e o que vai ficar, então, pela gestão Ângelo Guerreiro. Confira a lista da previsão de entregas para o ano de 2024 pela saúde municipal em Três Lagoas. Serão reformadas e ampliadas as unidades básicas de saúde dos bairros Jupiá e Jardim Maristela e a estratégia de saúde da família no bairro Santo André. A clínica da criança, localizada no Vila Nova, também tem previsão de ser ampliada. De acordo com a pasta, o local deve receber profissionais para atendimento na saúde mental e infanto juvenil. A reforma da clínica ortopédica, localizada no bairro Colinos, também deve ser entregue no ano de 2024. A unidade de pronto atendimento à UPA 24 horas, localizada no bairro São Carlos, e que atualmente tem porte para 10 mil atendimentos por mês, deve passar por obras de reforma e ampliação, de acordo com a secretária. Essa ampliação, ela vem com um desejo da gente aumentar o porte da UPA, né? Então, hoje nós temos uma grande unidade, né? Só que ela tem um porte, então nós recebemos por um porte ainda, que é um porte pequeno. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma unidade pequena, mas na verdade é uma grande unidade. Então, nós nos planejamos para ampliar a UPA, para que a gente consiga solicitar para o Ministério da Saúde, né? Uma ampliação do porte da UPA. E é lógico que, claro, a gente vai também aí favorecer todo o fluxo de atendimento, paciente, servidor, com essa ampliação, né? Até o momento, segundo Elaine, não há previsão para a construção de uma nova UPA em Três Lagoas, apesar de ser uma demanda popular. Outros três novos prédios devem ser construídos ao longo do ano, sendo eles. Uma nova unidade do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES-AD, que é voltado para atendimento médico profissional a pacientes que estão enfrentando problemas de saúde mental causados pela dependência química devido ao uso de álcool e drogas. Também será construída uma unidade do CAPES-I, que tem como foco atendimento psicológico a crianças e adolescentes em situação de sofrimento psíquico, causado por fatores como transtornos mentais. O novo prédio para o UBS Miguel Nunes, do bairro Vila Nova, também será inaugurado ainda neste ano, de acordo com previsão da Secretaria. O novo prédio da UBS Miguel Nunes será um porte para atendimentos ainda maior do que já é realizado atualmente. A previsão é de que a unidade atenda 24 horas, de dia como um posto de saúde, e à noite como serviços de urgência e emergência. A secretária Elaine Fúrio assegura que este modelo de UBS faz parte de um planejamento a ser implantado pelo Ministério da Saúde, mas que, além disso, a Prefeitura planeja uma outra solução de curto prazo para atender a demanda de pacientes da rede municipal de saúde. O que o Ministério da Saúde tem planejado para essa área de urgência e emergência? Unidade de saúde porte 4. O que é isso? Unidade de saúde com estrutura para um atendimento 24 horas. Então, assim, para planejamento, seriam essas unidades porte 4. É o que o nosso Ministério da Saúde tem hoje planejado para isso. Fora isso, eu e o prefeito, nós estamos em conversa para uma outra situação, que eu ainda não posso falar sobre isso agora, nesse momento, mas que a gente já iniciou o ano passado com algumas tratativas, para que a gente consiga resolver também, abrir uma nova porta, é assim, mais assim, a curto prazo, vamos dizer assim, porque sempre nós trabalhamos com planejamentos a curto, médio e longo prazo. Então, assim, a curto prazo, nós estamos aí pensando em uma nova possibilidade, que eu ainda estou na tratativa com o prefeito Ângelo Guerreiro, para que a gente consiga, então, melhorar essa questão da acessibilidade, da porta da urgência e emergência aqui de Três Lagos.